Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Costa Tijuca, o retorno de Cities Skylines 1 com Costa Tijuca agora na quarta-feira. Na sexta, nós vamos ter Cities Skylines 2, para você que quer ver Cities Skylines 2. E no domingo, para você que está com saudade de Riviera, vamos ter Riviera no domingo, tá certo? Então, três vídeos por semana, tentando agradar a todos aqui no canal. Tá certo? Bom, no último episódio aqui de Costa Tijuca, né? Temos um panorama geral aqui da nossa cidade, que conta com 131 mil habitantes. Bom, lá no último episódio, há umas boas semanas atrás, a gente inaugurou aqui a nossa madeireira, que passou para o nível 4 aqui, enquanto eu iniciava o jogo. Então, de cara, já dá para a gente fazer algumas mudanças, né? Uns umpigrades. Nós liberamos aqui o campo de mudas grandes. Bom, a gente tem espaço, né? A gente construiu aqui com bastante espaço, na verdade, para ir acomodando os campos de mudas. Eles produzem 9.600 por semana, né? Eu não sei qual é a unidade de medida, se são toneladas, enfim. Mas é 9.600 de produção. Eu coloquei 2 e a gente liberou também aqui, eu acredito, deixa eu ver. Usina de engenharia florestal. É, eu acho que a gente não tem dela ainda. Que vai processar 6.400. Então, eu coloquei 2 campos de mudas grandes. Eu acho que eu vou precisar de umas 4 dessa daqui, ó. Porque é basicamente metade a produção. 6.400. Umas 3, eu acho que tá bom. Então, a gente guarda uma sobrinha nos nossos silos, né? Os silos para amarzenar os grãos. E a usina de engenharia florestal para processar. Grãos não, né? Eu tô falando grão porque pensando que é fazenda. Na verdade, é madeira. Ele vai pegar a madeira e vai transformar em lenha aplainada. O que eu vi muda, né? E eu pensei que era plantação. Mas é madeira. No final, é tudo madeira. Ó, vou colocar um bem aqui. Aqui cabe. Colocar mais um aqui. Cabe também. E pra cá... Colocar um pra cá. Pronto. 3, como eu havia dito aqui, colocaria. Eu acho que isso daqui já vai ser o suficiente pra gente passar pro quinto e último nível da nossa fazenda. Fazenda? Ó, eu falando fazenda de novo. Da nossa silvicultura, né? Nossa extração de madeira. E realmente, ó. A gente precisa de 800 trabalhadores pro próximo nível. A gente já tem 1.100, né? Com capacidade pra até 1.221. E então, só tem que esperar os recursos produzidos, né? Bater aqui os 13 mil. Tá com 6 mil. É, esperar aí que é só questão de tempo, tá? E tá dando lucro. Isso aqui que é o importante. Questão de trânsito. Eu acho que a gente organizou aqui muito bem pra não ter problema de trânsito, né? Aqui tá uma maravilha, né? Temos aí 84% de fluidez, né? Tá bem vermelho aqui em alguns pontos, né? Mas nada travado. Eu acho que o pior ponto da cidade, ó. Agora 85%, voltou pra 84%. É aqui, tá? Nessa alça aqui pra entrar nesse distrito, né? Apesar de que não é um congestionamento tão grande, mas é sim um congestionamento. E eu acho que de resto, a gente não tem grandes filhos. Aqui tem também, ó. Pra entrar na cidade. Na verdade, seria interessante aqui a gente ter essas alças de acesso dos cruzamentos. Tá vendo, ó? Como a gente tem aqui, né? Aqui, ó. Acaba fluindo muito bem. A gente tem outras alças dessas aqui, ó. Também, ó. Acaba fluindo muito bem. Em todo o litoral aqui tem também, ó. As alças de acesso aqui e aqui. E aqui a gente não tem, né? Aqui sai um encontro de avenida e acaba não tendo. Eu vou fazer e ver se melhora aqui esse fluxo, né? Porque tá vindo muito carro, muito caminhão, ônibus querendo entrar na cidade, né? Pela interseção ali. E vamos ver se melhora, né? Vamos ter que destruir aqui alguns prédinhos. Mas é em prol do progresso. Bom, a gente tá aqui mexendo em tudo aqui. Porque trata-se de uma avenida meio curvada. E aí os nós não encaixam muito bem. Se tivesse o anarquí, eu dava um Ctrl A aqui, eu ativava o anarquí. E aí ele... Ó, até a estação eu vou ter que mexer, ó. Colocar a estação pra cá por enquanto. Depois eu ajeito ela de novo. São as obras aqui que a Prefeitura de Costa Bela faz para a melhoria do trânsito. Tem que mexer aqui nos túneis do metrô também. Trazer a estação de volta, ó. Colocar ela aqui, tá? E pra eu conseguir colocar essa estação virada pra essa avenida, né? Ela tava virada pra essa daqui. Como ela tava virada pra essa, a plataforma, ao invés de ficar na vertical, ela tinha ficado na horizontal. Aí eu tive que usar aquele modozinho que eles acrescentaram até que recentemente aqui. Que eu consigo escolher qual lado eu quero que tenha esses quadradinhos de zoneamento, né? Aí eu tirei o zoneamento dessa avenida e deixei só dessa, né? Aí o quadradinho ficou virado pra essa avenida. Onde eu consegui colocar a estação e fazer ela ficar na vertical, né? Eu tive que dar mó volta ao tono. Inclusive esse sistema aqui de escolher o lado de zoneamento ou desativar o zoneamento é algo bem legal. Que faltou lá no City 2, né? Mas enfim, espero que eles coloquem com atualizações. Porque meio que não faz muito sentido, né? Ter no 1 e não ter no 2. Pronto, o túnel aqui tá reconectado. Tem que ver se a linha do metrô, ó. A linha do metrô não tá. Agora sim, linha reconectada. Plataforma aqui também tá colocada. Podemos dar play e ver se essa região aqui vai ficar melhorzinha, né? Dá pra recolocar aqui uns comércios, né? Nessa esquina. Recolocar aqui os apartamentos também. Só tem que ajeitar agora aqui o esquema dos semáforos. Porque tem alguns cruzamentos aqui que não faz sentido a gente ter semáforo. Tipo esse daqui, ó. Esse aqui pode ficar liberado. Esse aqui pode ficar liberado. Tá? Vou deixar o semáforo somente aqui nesse cruzamento de cá. E aqui, bem, aqui a gente tem um centrinho aqui de processamento de lixo, né? Que também complica essa entrada na cidade. Eu acho que eu vou até mudar a entrada dele, né? Vou tirar isso aqui, ó. E vou deixar a entrada dele, não sei, talvez aqui direto no bairro. Tipo aqui, ó. Penso que talvez possa ficar melhor. Vamos ver. E vamos dar play e vamos ver se essas mudanças que fizemos, no final das contas, vão ser efetivas aqui pra esse cruzamento. Tenho que lembrar de, no final do episódio, voltar aqui e ver se deu certo, né? Bom, de primeira aqui, ó. Nem passou tanto tempo assim. Já tá com uma fluidez maior, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí ao longo prazo. Ah! Aqui tá errado, ó. Essa saída aqui tá errada, ó. E era uma das principais saídas que a gente precisava pra desafogar aqui as coisas. Aqui, ó. Tá acumulando um pouquinho de fila de carro porque o ônibus tá parando pra pegar os passageiros, né? Aqui tem um ponto de ônibus. Então eu vou atualizar aqui com faixa. Ai, caramba. Eu esqueci que eu tô com aquela opçãozinha de zoneamento desativado, né? Acabei sem querer excluindo um prédio aqui. Agora sim. A gente atualiza aqui. E eu vou deixar isso aqui, ó. Pra corredor exclusivo de ônibus mesmo. Pronto. Agora os carros conseguem passar aqui por fora direto. O problema é que acumulou um monte de ônibus. E também tá vindo esses caminhões de lixo, né? Porque agora eles têm que vir aqui por dentro do bairro. Mas eu acho que tá desafogando, ó. Beleza. Agora a gente tem aqui esse layout que a gente deixou pronto também no último episódio da série. Que a gente pode aproveitar e fazer alguns zoneamentos, tá? Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Parque Gama. A gente tem esse estilo aqui, África e Miniatura. Que a gente não usou ainda. Eu não sei exatamente o que cresce nele. Eu nunca usei. Vai ser a primeira vez. Eu não sei se cresce comércio de baixa densidade ou se cresce comércio de alta densidade. Vamos fazer um teste aqui, né? E residência também. Baixa densidade e alta densidade. Vamos ver aqui os escritórios. Ó. Comércio de baixa densidade, sei que cresce. Já começou a crescer aqui um comérciozinho. De alta densidade de residência, também sei que... Ó. Cresceu todos, tá? Vai crescer todos. Vamos ver também se é o estilo de África ou é aquele estilo Vanilla padrão, tá? E eu vou colocar também aqui um escritório pra gente ver se cresce. Bom. Vamos dar uma análise aqui na... Ah, não. Aqui eu tinha colocado... Putz, peraí, peraí, peraí. Eu confundi. Aqui eu já tinha colocado pra ficar esse estilinho aqui, ó. Parede a parede da DLC Plaza e Pormenades, né? Esse mesmo estilinho que a gente tem aqui. Só que aqui sem o calçadão, tá? É... Bem. Então eu vou deixar o estilo padrão e a gente faz o África em outro lugar. Eu vou deixar esse... Esse bairro aqui bem mistão, tá? Por exemplo, a gente vai ter alta densidade aqui. Ó. Bem xadrezinho, tá vendo? Vou ir misturando aqui um... Um zoneamento com o outro. Esse aqui vai ser um bairro que vai ter bastante comércio aqui fora da avenida. Ele vai ser bem mistão mesmo. Ó. Repara que aqui, na parte de lazer, né? Os edifícios estão todos em vermelho porque tem o entretenimento baixo. Então a gente coloca, né? Pra ajudar aqui o pessoal a ter um lazerzinho também. Alguns parques, né? Coloquei aqui o pequeno playground. Colocar um parque com árvores. Se bem que ele é grande e não vai caber. Mas o parque dos cães cabe sim. Aqui, ó. Colocar uma praça, quadra de basquete e uma quadra de tênis. Pronto. Acho que de lazer aqui tá ok. Vamos ver aqui como é que tá a cobertura de saúde, ó. Nessa parte do bairro aqui até que pega bem. Essa daqui não. Então eu acho que é o caso, de repente, da gente colocar... Acho que uma clínica. Não precisa de um hospital grande. Porque a nossa capacidade de cura até que tá alta pra quantidade de habitantes doentes. Então, pra gente dar uma valorizada aqui nesse terreno também. Incentivar a galera a vir se mudar pra cá. Eu vou colocar uma clínica médica. Bombeiro, mesma coisa. Eu acho que... Se bem que aqui essa área inteira aqui tá sem cobertura. Eu acho que a gente podia ter um bombeiro maior aqui. Talvez aqui nessa avenida a gente pudesse colocar esse bombeiro. Corpo de bombeiros de alta capacidade. Eu acho que ia ficar show. Porque já tá perto aqui da Via Expressa também, né? Se ele precisar ir pra outras áreas da cidade. Fica uma belezinha. E olha só a felicidade da galera. E ficou tudo verde aqui, né? Tava cinza, ficou tudo verde. Delegacia... Deixa eu ver. A gente tem uma delegacia perto do estádio. Até falta... Ó, tudo passando de nível aqui depois que eu coloquei aquele bombeiro. Todo mundo fazendo upgrade aqui nas suas casas. E falta uma delegacia pra cá também, tá? Ó, ondinha de carinhas tristes. Provavelmente alguns dos times aqui da universidade, que seria legal ter uma delegacia também, perdeu, né? Perdeu um dos jogos. Mas, ó, aqui nessa parte do bairro, tanto esse lado quanto o lado de cá estão cinzas. Então a gente precisaria de uma delegacia, talvez bem aqui no meio, pra ajudar nessa cobertura aí, nesse combate ao crime. Então vou colocar uma bem aqui no centro. E uma delegacia aqui, nessa parte de cá também. Escola. A capacidade aqui escolar não tá tão alta, né? Na verdade, de ensino fundamental, a gente tá quase no teto, ó. Já temos aí quase 6 mil alunos aptos. E a nossa capacidade é de 6 e 600. Então, estamos quase atingindo aqui a lotação máxima. O que me leva a construir, com certeza, mais escolas aqui pro pessoal. Então, colocarei aqui uma escola de ensino fundamental, aqui embaixo. Aqui desse outro lado aqui também acho que vale a pena colocar uma escola. Uma ruazinha sem saída, né? Bem tranquila aqui pra galera estudar. E a gente já aumentou aqui a nossa capacidade, ó. Acho que dá pra dar uma respirada, né? E nesse bairro aqui de cima a gente já tem duas escolas. Tem uma aqui, tem outra aqui. Colocar mais duas. Colocar uma bem aqui em cima. E uma bem aqui embaixo, pra gente abranger legal aqui tudo. De ensino médio, a situação tá quase crítica também. Então, bora colocar umas escolas de ensino médio aqui pro pessoal. Aqui numa outra ruazinha sem saída também, ó. Cabe um ensino médio. E aqui em cima, tem uma parte zona braba aqui, ó. Sem cobertura de ensino médio, tá? Então, eu vou colocar pra cá ou aqui, deixa eu ver. É, acho que aqui dá pra colocar uma escola. Tá, capacidade aqui do ensino médio aumentou bastante. Agora, transporte público pra essa região, né? Que inclusive eu nem terminei de zonear. Tá ficando realmente bem mistão esse bairro aqui, ó. Vários zoneamentos misturados. Reparem que aqui no meio, ó, eu não zoneei. Porque aqui eu acho que eu vou fazer um... Uma área verde aqui, bem no meio do bairro. Talvez, acho que eu deixei duas quadras, né? Acho que é melhor deixar uma só. Vou deixar uma quadra só aqui, ó. Só desse lado. Desse outro aqui eu vou zonear normal. E chegamos ao nível 5 da madeireira, ó. Né? Atingimos aquela... Aquela quantidade lá de produção. E chegamos ao nível 5. Maravilha. Já, já a gente vai lá dar uma olhada. Só vou terminar de zonear aqui esse bairro. E fazer o parque. Fazer esse parque aqui, ó. Vou limpar as árvores dele aqui. Pra gente fazer uma vegetação mais planejadinha. E é bom que enquanto eu vou detalhando esse parque aqui, a gente já dá tempo pras construções crescerem, né? Pronto, a gente vai ter uma grande área verde aqui. Um corredor verde quase, né? E... Não sei. Tô com vontade de fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa mais experimental. Um parque mais artístico. Bom, será que passarelas elevadas ficariam legal? Se bem que essa daqui tá muito alta, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. O nível da elevação. Acho que aqui é uma altura boa. Eu vou até desativar aqui esses alinhamentos, né? Vou deixar sem nada. Eu quero fazer algo meio livre aqui. Tem uma praça aqui que eu também vou tirar. Colocar ela aqui pro final. E aí eu vou começar a desenhar. Fazer uns desenhos aqui, ó. Desenho. Bem ondulado aqui mesmo. Acho que não tem problema. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, Ah, Barbosa. Mas isso não é realista. Mas o intuito dessa série Vanilla não é ser realista. Até porque o Vanilla do jogo é zero realismo, né? Só pra fazer um negocinho diferente pra enfeitar. Ó, fiz a segunda plataforminha aqui. Agora eu vou fazer mais uma terceira aqui nesses três quarteirões. Que aí elas ficam mais ou menos no mesmo tamanho. Agora, ó. Eu mostro pra vocês. Eu passei a passarela aqui, ó. Nessa rua. Tanto aqui, quanto aqui, ó. E aí foi de boa, né? A mesma rua. A mesma altura. Não. O jogo não quer deixar... Eu falo, ó. Não vou deixar você passar. Não importa o que você faça. É complicado, né? Aí eu vou ter que excluir essa rua. Depois passar essa passarela aqui, né? Depois ver se eu consigo passar a rua de volta. Não, ele não deixa eu passar a rua de volta. Então vai ficar sem rua. Bom, agora eu tenho que conectar, né? Com o nível do solo. Pras pessoas conseguirem subir. Vamos ver como eu posso fazer isso. Ó, fiz uma travessia de lá pra cá. E aqui eu vou tentar fazer uma rampa. Assim. Aí, ó. Deu pra subir. Ó, fiz uns acessosinhos. Agora vou fazer uma travessia aqui pro outro. Ah, esqueci que essa rua aqui tá proibido de passar a passarela por cima. Bom, fiz uma conexãozinha aqui maior, né? Tive que subir aqui o nível da passarela. O jogo me obriga a fazer isso. Mas de cima fica até que legal. Bom, tô fazendo os desenhos aqui. Meio que seguindo um padrão. Não necessariamente é um padrão certinho. De entrada e descida, né? Entrada e saída. Bom, e vocês podem ver que... Esse lado aqui a gente tem uns caminhos. Desse lado aqui também tem caminhos. Esse aqui tá sem caminho. Bom, se tivesse mods eu faria um laguinho aqui. Eu rebaixaria aqui esse terreno. Colocaria uma fontezinha de água. E... Enfim, né? Até tem uma opção aqui que a gente consegue encher de água. Que é essa daqui, ó. O escoamento de água doce, tá? Aí ele vai começar a escoer a água aqui. E vai encher de água. O problema é que ele não para, né? Vai encher até transbordar. Aí eu tenho que desligar esse escoamento de água doce. Só que se eu deixar desligado, a água vai começar a sumir. E até secar o lago. Aí eu tenho que ficar ligando e desligando. Ligando e desligando. Pra manter a água no mesmo nível, né? Isso é bem chato de se fazer. Até dá pra contrabalancear, por exemplo. Ó, esse escoamento de água doce. Ele vai drenar 24 mil metros cúbicos por semana de água. E a gente pode colocar um coletor de água, né? Que vai tirar essa água. Esse aqui, ó. Que vai tirar essa água, né? Aqui a taxa de influxo, 12 mil metros cúbicos. Era só colocar dois desses pra cada um desse, né? Aí a quantidade de água aqui ia ficar estável. Mas, olha o tamanho disso aqui. Já ia estragar nosso parque, né? Imagina uma estação de bombeamento. Duas dessa aqui, ó. Pum, pum. Não ia ficar legal. Então, não dá pra fazer lago. Aquela ferramentinha de nascente poderia ter no jogo Vanilla mesmo, né? Ia ser bem legal. Já que nessa parte de paisagismo mesmo, né? Poderia ter a nascentezinha de água. Mas não tem. O que eu vou fazer vai ser um parque de pedras. Vamos substituir a água pelas pedras. E aqui no nível lar terreno. Pra quem não sabe usar essa ferramenta, é só você clicar com o botão direito, né? No nível do solo que você quer. Então eu vou ter que pegar um nível de solo mais baixo, ó. Por exemplo, esse nível aqui, ó. Botão direito. E aí eu aplico aqui, ó. Ele vai deixar no mesmo nível que eu peguei lá aquela referência. Eu acho que é um nível bom. Não vai ficar tão fundo. Mas também não fica tão raso. Aumentar até a força aqui um pouco. Aumentar o tamanho do pincel. Aí ele vai abaixar aqui pra gente. Pronto. Agora é só a gente colocar as pedrinhas. O problema é que essas pedras maiores, ó. Elas desmontam a passarela, né? Então eu vou ter que colocar tudo dessas menores. É, as menores também desmontam a passarela. Então eu vou ter que colocar com mais cuidado ainda. Vou colocando... A gente tem quatro tipos de pedras, né? Eu tô colocando aqui uma de cada uma, né? Tentar variar assim entre as quatro. Pra as pedras não ficarem tão repetidas. E variar a angulação delas também. Agora eu vou pegar uma vegetação. Vou colocar uma vegetação aqui. Primeiro essa rasteira. Depois outra que eu gosto de usar. Eu sempre gosto de usar, né? Essa quarta aqui da vegetação alta. E eu também gosto de usar, pra fazer vegetação rasteira, essa aqui. Esse aglomerado de grama alta. Porque... Enfim, ele é um matinho, né? Que acaba ficando bem legal. Quando a gente vai colocando assim vários juntos. Bom, depois disso, a vegetação alta, né? E eu vou colocar árvores grandes. As graúdas aqui, ó. Vai ficando bem legal. Vai preenchendo bastante aqui do espaço. Ó, e já tem gente andando. Nem terminei ainda, já tem gente andando. E por fora eu vou colocar umas palmeiras. Acho que essa aqui fica bacaninha de colocar. Colocando aqui, ó. Entre a passarela e as ruas. Aí vou colocar também umas árvores. Com essas folhas mais roxas, né? Pra dar um coloridinho aqui dentro. Fica legal esse contraste. E aí olha o resultado final, ó. Como fica, né? O pessoal já tá até aqui passeando, ó. Engraçado, porque aqui ele deixa passar a passarela por dentro do pó de luz. Mas ali onde não tava passando por dentro de nada, ele não deixou, né? Enfim. Mas aí fica essa opção aqui pras pessoas passearem, caminharem. E, enfim. É um parque mais artístico, né? Mais livre. E de cima até que fica legal. Agora só falta a gente preencher esse resto aqui. Que vai ser com a vegetação normal, né? Não vai ter pedras. Mas eu vou seguir aqui o mesmo estilinho padrão de árvores que eu usei ali. Que foi essa teixo. Não muitas, né? Porque ela já é bem grandona. Foi também essa tamareira genérica, né? Que eu coloquei aqui nas bordas do parque. E também as jacarandá florescente. Que eu coloquei algumas selecionadas aqui também ao longo do parque. E assim, meus queridos, fica aqui, ó. Este parque diferente, né? Diferentão. Bom, talvez alguns possam não gostar. Mas é uma tentativa de fazer diferente, né? Eu poderia fazer... Só lotear aqui, né? Zonear e crescer. Os prédios igual tem aqui nos outros quarteirões. Mas eu quis fazer um negocinho diferente. Para a gente ver como fica. E, no final das contas, achei que foi bem válido ocupar esse espaço aqui. Com esse experimento. O que vocês acharam? Comenta aí. Quero saber de vocês. E, bom, meus queridos, com essa câmera aqui de primeira pessoa. Eu vou encerrar o episódio com vocês, tá certo? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Eu acho que se você chegou até aqui é porque você gostou. E se você ainda não deu um like. Eu estou te lembrando agora, no finalzinho, para você dar o like, tá? Não esquece, por favor. Verifica se está inscrito. Se você não tiver, peço que considere a inscrição. Ativa o sininho. Porque a gente está com três séries simultâneas aqui. Tá loucura. Muito obrigado também aos vereadores, né? Que aparecem nos créditos como forma de agradecimento. Todos vocês são incríveis. São demais. Um fortíssimo abraço e... Falows!